E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal, nesse vídeo que eu vou te mostrar como usar a janela Clone Source, beleza? Vamos lá! Então, vamos ver como é que funciona aqui a janela Clone Source. A janela Clone Source é essa aqui, como sempre, se você não tiver com ela aberta aí no seu Photoshop, você pode acessar ela aqui pelo menu Window Clone Source, ela não tem nenhum atalho definido pra ela. A janela Clone Source, vou deixar ela aqui do lado da Layers, ela trabalha junto com a ferramenta Clone Stamp. Então, pra quem não sabe, a Clone Stamp, ela serve pra você, literalmente, estampar uma parte da imagem em outra parte. Então, eu vou vir aqui na janela Layers, vou criar uma Layer diferente, vou deixar ativa aqui a opção de Current and Below, pra ele, mesmo eu estando numa Layer vazia, ele conseguir estampar a Layer de baixo, e aí assim a gente consegue fazer essa alteração na imagem em Layers separadas, que é uma coisa que é sempre o ideal de você fazer no Photoshop, sempre trabalhar com Layers separadas, pra que tudo fique editável. Então, a ferramenta Clone Stamp, por si, só como que ela funciona. Você pega a ferramenta aqui, ela aparece esse circulozinho como se fosse um Brush, aí você segura o Alt, ela vai mudar pra esse símbolo aqui, essa cruzinha, e aí você pega uma referência, por exemplo, eu quero pegar essa arvorezinha aqui, dou um clique aqui, e aí com essa referência eu consigo vir aqui em outra parte da imagem, e conforme eu vou arrastando, vejam que ela vai preenchendo, e ali no canto, não sei se no vídeo dá pra ver isso muito bem, mas tem a cruzinha ali, e eu consigo ver exatamente qual parte que eu estou estampando da imagem, e aí eu consigo trazer, por exemplo, aquela árvore pra outro ponto da imagem. Lógico que o ideal seria que eu fazer com mais capricho, mas só pra passar a ideia pra vocês. Beleza, a ferramenta Clone Stamp sozinha funciona dessa forma e funciona muito bem, porém a janela Clone Search, ela te dá mais possibilidades com a ferramenta Clone Stamp. Então, por exemplo, esses cinco botões aqui, eles te possibilitam que você pegue cinco amostras diferentes de estampa. Então, por exemplo, eu vou deixar selecionado esse primeiro botão aqui, vou apertar aqui o S de novo, que é o atalho da ferramenta Clone Stamp, com o Alt eu vou pegar essa referência da árvore aqui, e pronto. Aí ele já mudou aqui o nome da primeira referência aqui pra Amazing Beautiful Beauty Blue JPEG, que é o nome dessa imagem aqui. E aí o que acontece? Se eu, por exemplo, clicar aqui no terceiro, ele não está em uso ainda, quando eu dou mouse over até aparece aqui, ó, Clone Search Not In Use. E aí eu posso vir aqui e pegar uma segunda referência, por exemplo, aqui, essas flores aqui desse jardim. Então eu consigo alternar, entendeu? Então eu posso, por exemplo, vir aqui e pegar a primeira referência que é a árvore, e começar a estampar a árvore aqui em algum lugar. E aí eu posso vir aqui no terceiro botão, pegar a referência aqui da flor, e começar a colocar mais flores em outro lugar. Então isso que é o legal da janela Clone Search, é que você tem a possibilidade de alternar entre referências diferentes usando a mesma ferramenta. E uma coisa que é muito legal, deixa eu dar dois Ctrl Zs aqui, é que você consegue também alternar essas referências entre imagens diferentes. Você consegue fazer isso também somente com a ferramenta Clone Stamp, né? Você pode vir aqui com a Clone Stamp, segurar o Alt, pegar aqui a referência da árvore, ir em outra imagem e começar a estampar essa imagem aqui. Só que você meio que trabalha às cegas, né? Porque vamos supor que eu queira encaixar essa árvore exatamente aqui, o caule dela, né? Aqui em cima. Então o que eu faria só com a ferramenta Clone Stamp? Eu criaria uma nova layer, começaria a colocar aqui a árvore, e depois acertaria na mão assim, né? Só que a ferramenta Clone Search, ela te possibilita fazer isso melhor. Então como que você faz isso com a ferramenta Clone Stamp? Você pode vir aqui com o S, vou criar uma nova layer aqui, com o S eu vou dar um clique aqui pra começar a estampar a minha árvore, e aí eu vou ativar essa opção aqui, ó, Show Overlay. E aí eu já deixei setado aqui como 50%, mas no por padrão ele vem assim em 100%. Eu dei o clique, e aí ele, quando eu coloco essa opção Show Overlay, ele mostra a imagem inteira da sua referência, onde você tá pegando, aqui em cima dessa imagem. E ele te dá algumas ferramentas pra que você tenha a melhor visualização. Então eu posso vir aqui simplesmente e abaixar a opacidade pra 50%, ou então eu posso mexer aqui nos modos de mesclagem, ele vem dar algumas opções, ó, Darken, Lighten, Difference. Tudo pra que você ajuste aí de acordo com as duas imagens que você tá trabalhando, a melhor forma de você conseguir visualizar as duas. Eu vou deixar aqui com 50% mesmo. Então aqui, o primeiro clique que eu dei foi aqui, né, da neve, e eu tô vendo que a minha árvore, se eu continuar fazendo a estampa nessa posição, ela vai cair exatamente aqui, totalmente errado, né, que eu gostaria que ela ficasse. Então o legal é o quê? Que eu consigo, através dessas informações aqui em cima, de Offset XY, eu consigo mexer na posição de onde a minha estampa vai cair. Então eu encaixei aqui a árvore exatamente onde eu quero que ela fique, ali no horizonte tal certinho. E aí eu volto a estampar aqui, ó. Eu começo a estampar, eu tô visualizando a imagem original em 50%, estou visualizando em 100% a estampa que eu estou fazendo. Aí eu desativo essa opção aqui, Show Overlay, e eu visualizo ali somente a árvore que eu estampei. Isso aqui é bem legal, porque a janela Clone Search te possibilita. Então aqui, isso aqui ficou bem estranho, né, porque o fundo da árvore ali é branco da neve da montanha, e aqui é um fundo azul, então não ficou muito legal essa estampa, né. Se eu quisesse fazer isso, eu teria que caprichar mais. Mas, por exemplo, vamos fazer uma montagem diferente aqui. Eu quero colocar esse jardim super bonito aqui, no primeiro plano dessa imagem, e eu quero duplicar essa árvore aqui, aqui pro lado. Beleza. Então o que eu faço? Eu pego aqui a minha primeira referência, e dou um clique aqui, pego uma referência aqui desse jardim. E na segunda referência, eu dou um clique, pego essa árvore aqui. Então eu vou começar a fazer a minha montagem aqui, usando a Clone Search e a Clone Stamp. Vou pegar a minha primeira referência aqui, que é do jardim, vou criar uma nova layer aqui, renomear pra jardim. Vou dar um clique aqui, e vou dar um Show Overlay. Vamos ver como é que isso aqui vai cair. Deixa eu já posicionar aqui. Quero que ele caia aqui. Beleza, deixa eu ver um pouquinho mais pra cima. Deixa eu ajustar aqui. Beleza, essa posição aqui pra mim tá legal. Posso até tirar o Overlay aqui, e começar a estampar. Vou aumentar um pouco aqui, deixar um pouco mais esfumaçado, e vou começar a estampar o meu jardim aqui. Já sei que ele vai cair certinho, porque nós pré-visualizamos ali com a Clone Stamp, né? E beleza, coloquei o meu jardim aqui. Agora eu quero que essa árvore tenha uma cópia dela aqui ao lado. Então eu vou simplesmente mudar pra minha segunda estampa aqui. Vou criar uma nova layer, vou colocar embaixo do jardim. Vou dar Show Overlay. Vou dar um clique aqui nela, né? Na posição que eu quero mais ou menos. Vou ativar aqui o Show Overlay. E já vou posicionar aqui o X e o Y. Ó, vou jogar um pouco mais pra cima, pra o horizonte ali bater certinho dos dois. Jogar um pouquinho mais pro lado. E ok, essa posição aqui pra mim tá legal. Vou desativar o Show Overlay. Vou estampar essa árvore aqui. Tudo bem que ela passe um pouco pra baixo, porque a layer da árvore tá embaixo da layer do jardim, né? E aí, beleza. Essa parte aqui que ficou meio esquisita, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na layer do jardim, pegar a estampa do jardim de novo, e vou colocar um pouquinho mais de jardim aqui por cima da árvore. Pra parecer que ela tá no meio do jardimzinho mesmo ali. Vou subir um pouco mais aqui também. E beleza. Aqui o que ficou mais esquisito é esse cantinho aqui. Vou voltar na layer da árvore. Vou até renomear aqui pra árvore. Só vou pegar uma erase aqui. Dar uma apagadinha com uma erase esfumaçada aqui nesse canto. Só pra ocultar esse azul que eu acabei passando um pouco mais. E beleza. Lógico que dá pra caprichar melhor, né? Mas pro vídeo não ficar tão grande, é só uma demonstração do que você consegue fazer aí com a Clone Stamp, junto com a Clone Source. Beleza? Então você viu aí que a janela Clone Source é uma janela pouco usada e pouco conhecida, mas trabalhando aí junto com a Clone Stamp, ela pode te ajudar muito aí nas suas montagens. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva pra receber os próximos vídeos. Todas as segunda e quinta às 11 da manhã tem vídeo novo aqui. E te convido pra conhecer o Apoia-se do canal, que é uma forma de você ajudar aqui o DS Tutoriais a crescer, e ganhar algumas recompensas se você quiser saber como ajudar. É o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que tá aparecendo aí na sua tela. Beleza? Valeu, abraço!